As imagens são fortes. Trata-se de um homem que morreu em Iporã na semana passada. O vídeo foi feito por uma moradora indignada com a situação da saúde na cidade. O momento do vídeo é quando os socorristas chegam ao local e só retiram o corpo. Segundo a moradora, que presenciou tudo, foram várias ligações ao hospital. E nessa ajuda, eu tentei reanimar a pessoa que estava sofrendo algum tipo de ataque, alguma coisa do tipo ali. Nisso, já tinham feito três ligações para o hospital municipal de Iporã. O hospital municipal de Iporã. E nada de ninguém retornar, fazer e fazer o procedimento de buscar o paciente para tentar fazer alguma coisa. O morador de 59 anos estava trabalhando na roça, na área rural, quando foi para casa e passou mal, segundo a moradora. Segundo ela, muita gente está reclamando da saúde. Eu estou aqui por um cidadão que entrou em óbito. Entrou em óbito na minha mão. Sabe por quê? Porque não tem atendimento. Não tem atendimento. Há pessoas ali dentro que tem duas horas que não é atendido. Entendeu? O secretário de saúde de Iporã estava em reuniões na semana passada em Umarama e conversamos com ele. Ele esclareceu que todas as ligações são registradas, bem como a saída da ambulância. Tivemos o fato, ele esteve trabalhando na zona rural, segundo informações, passou mal e aí veio para casa. Em seguida, teve um mau súbito e aí foi ligado para o setor de ambulância e nosso serviço chegando lá de ambulância, o paciente já estava em óbito já. Onde demorou no máximo 15 minutos a ida e o retorno. Houve uma reclamação da demora dessa ambulância? Não, não houve demora. Nós temos isso gravado pelas câmaras, pelo nosso sistema lá. Como eu disse, entre a ligação, buscar o paciente e retornar ao hospital, deu 15 minutos no máximo. Hoje, Iporã conta com seis unidades básicas de saúde e o hospital para atendimento de urgência e emergência. O atendimento do SAMU vem de Autônia. Olha, hoje nós contamos com um número suficiente de ambulância para atendimento. Como eu disse para você, o atendimento dentro do município não demora mais do que 15 minutos para atendimento, para chegar no local, que é um tempo razoável. Nós estamos agora aqui de quem? Mais uma ambulância daqui a uns dias, temos mais um veículo, uma ambulância, mas assim, nós temos todos os dados lá e isso não ocorre. Temos uma unidade que funciona oito horas por dia com os PSFs, que atendem todo tipo de atendimento da rede básica. Aquilo que é emergência, o hospital funciona 24 horas, com o médico 24 horas, raio-x, inclusive ultrassom.